A capo-verdiana Vitalina Varela conquistou o prémio de melhor atriz no filme, que leva o seu nome e conta a sua história no Festival Internacional de Cinema de Locarno, na Suíça. No filme, a Vitalina retrata muitos dos problemas porque passam os imigrantes capo-verdiantes em Portugal. Um prémio que a deixa feliz e que agradece a todos que contribuíram por este feito. Eu me sinto feliz e fico muito contente quando recebo esse prémio. Já parece uma coisa tão feliz para eu, tão grande. Recebo cheio de amor, cheio de carinho. E fundo do meu coração, eu estou muito contente. E de trabalho, eu faço com muito, apareço muito, mas com força, com coragem, com amor. Para as pessoas, aparece que é menos. Mas é muito, é muito trabalho. O presidente da República felicitou Vitalina Varela por este prémio e diz que a atriz está a deixar a sua marca no cinema, onde a capo-verde está indo avançar. Já o ministro da Cultura reconhece que é preciso reconhecer o talento e o mérito da Vitalina. Creio que merece os aplausos de capo-verde, principalmente por não ser uma atriz profissional. Por ser alguém trabalhada para o projeto, por ser a história da vida dela, supostamente. E eu creio que engrandece sempre, engrandece toda a diáspora capo-verdeana, porque eu creio que a história dela é a história de, se calhar, milhares de capo-verdeanos. O importante é não tornar esse prémio como um prémio de, nas redes sociais, eu já vi homenagem às Vitalinas. Não, é a Vitalina, fez um excelente trabalho e merece ser reconhecida como alguém que não tem das condições, não tem o preparo para ser atriz e para ter essa carreira profissional, consegue arrebatar e ter a unanimidade de um juro internacional. Abrão Vicente felicita também o realizador português Pedro Costa pelo Leopardo de Ouro atribuído ao filme. Em setembro, este trabalho estará em competição no Festival de Cinema de Toronto, no Canadá, e será apresentado no 57º Festival de Cinema de Nova Iorque.